Fui procurar ajuda, cheguei no terreiro e falei com seu tranca rua Pedi pra ele pra não deixar mais amar, ele disse que não era com ele Então esperei pra um bojira chegar Ele disse que não era com ele, então esperei pra um bojira chegar Fui procurar ajuda, cheguei no terreiro e falei com seu tranca rua Pedi pra ele pra não deixar mais amar, ele disse que não era com ele Então esperei pra um bojira chegar Ele disse que não era com ele, então esperei pra um bojira chegar E lá está a mão, sete moças a dançar Cagalhada de mulambo, é muito bom de se escutar Cagalhada de mulambo, é muito bom de se escutar Maria Padilha vem ao meu lado a me acompanhar Laroyê Pombosia, Pombosia, é muito bom de se escutar Laroyê Pombosia, Pombosia, é muito bom de se escutar Música